Fala galera, beleza? Aqui é o Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje aqui é um pouco diferente, eu vou estar mostrando pra vocês uma ótima estratégia aqui pra você jogar aqui no Fortnite Dragon, tá? Lembrando pra você aqui, eu vou mostrar como eu estou, né, testando se você quiser também, né, fazer aí a mesma sequência ou se você também quiser aí, né, testar de outra forma e também coloca nos comentários o que você já fez que valeu a pena que deu certo, beleza? Mas bora vir aqui e testar. Lembrando pra vocês, tem que ser acima de 18, sempre jogar aí, né, com responsabilidade em primeiro lugar. Nunca coloque aqui, né, um valor que vai fazer uma diferença pra vocês, sempre tem que pensar nisso, né, que a casa tá feita aí pra ganhar, ela vai ganhar. Então, na maioria das vezes, então vem aqui, cara, apenas brincar e se divertir. E se você quiser saber onde eu estou aqui, né, testando essa estratégia aqui agora, logo aí abaixo, no fixado, tá? E aí lá, você vai ser redirecionado pra você conseguir também tá testando aqui, se você quiser, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu estou com uma banca, né, 447 aumentada aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar algumas rodadas até sair o quê? Ou um bônus, tá? Aquele lá da bola subir e tal, das oito rodadas. Ou aparecer dois coringas juntos, tá? Feito isso, eu vou aumentar a minha entrada. Agora tá aqui, ó, 40, 40, bem baixinho mesmo, né? Tá um pouquinho difícil de focar, mas dá pra ver. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer alguns giros. Vou colocar aqui até no modo turbo. E lembrando pra vocês, se você quiser aqui, né, sempre tá testando aqui também, novas estratégias aqui, deixe aí no fixado. E também tem o meu Telegram, onde a gente tá fazendo banca pra vocês. Então, vale muito a pena também. Aproveita essa chance, beleza? Então, vamos ver aqui, ó, apareceu um coringa, beleza? Não, a gente quer dois coringas ou que saia aí, né, o bônus, né? O bônus suba aí. Então, vamos ver, ó, apareceu mais um coringa. Beleza, agora é só uma entrada pequena mesmo pra dar aquela aquecida, ó. Um coringa, beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza, saiu o bônus, ativou. Agora a gente já sabe que é o momento certo da gente tá subindo aqui a entrada. Agora, né, tá com uma entrada abaixo, então, assim, não vai fazer tanta diferença na nossa banca, né? Como inteiro, mas vamos esperar aqui terminar, ó. Vezes doze, beleza? Nossa! Se encaixa isso aqui com uma entrada legal, mas tá bom, mas tá bom, já deu aí um grande ganho. E lembrando também, se você quiser aí, né, ganhar uma banca dessa aqui, vai lá no nosso grupo do Telegram, que tá logo aí abaixo. Também tem o Instagram, aproveita, segue lá, que a gente tá fazendo aí várias dinâmicas pra vocês ganharem banca. Então, vocês sempre ajudam aqui o canal, então, também quero ajudar vocês. Então, aproveita, beleza? Então, vamos lá. Vezes quinze, muito bom também, beleza? Só falta duas soldadinhas aqui, vai acabar. E aí, agora a gente vai começar o nosso modo aí, que é o quê? A gente vai aumentar a nossa entrada, beleza? A gente vai vir aqui, ó, recolhe o bônus, beleza? Recolheu. E agora o que eu vou fazer? Já vi que tá no time certo. Agora eu vou colocar aqui, simplesmente, uma entrada alta, tá? Vou colocar aqui a doze e vou colocar trinta rodadas, tá? Ó, trinta rodadas aqui no automático. Então, a gente vai vir aqui e vai começar, beleza? E vamos ver agora. Agora a gente já sabe que quase que encaixou. Que agora é o time certo, beleza? Já vi, um vezes dez. Excelente, excelente, excelente. E saiu o bônus! Era isso que a gente queria. Beleza, vamos subir a banca, cara. Vamos lá, doze vezes seis, beleza? Muito bom. Agora é o momento do quê? A gente subir aqui a nossa banca e depois parar, tá? Eu recomendo parar, se você quiser continuar também aí, aí vai por você, tá? Mas, cara, aqui já tá bem interessante. Por enquanto, apenas símbolos baixos e mesmo assim, muito bom. Vezes vinte, excelente, cara. Excelente. Mesmo sendo símbolo aí, né? Baixo, valendo muito, muito a pena. E olha lá, logo de começo aqui, mostrando pra vocês o timezinho, né? Que eu faço. Então, se você quiser testar aí, vale a pena. Última rodada não encaixou, mas muito bom, porque aqui, né? O total deu a duzentos e trinta e cinco. Então, ó, parei aqui e o nosso saldo aqui, ó, pra vocês verem. Vamos ver se vai focar. Seiscentos e vinte, tá? Então, muito bom. Vou diminuir aqui a luz pra vocês poderem verem também um pouquinho melhor. Não sei se vai focar assim, mas é isso, né? A gente começou ali, né? Nos quatrocentos e pouquinho. Agora terminamos aí nos seiscentos. Aqui, ó, prestando aqui pra gente, né? Então, pra mim, valeu muito a pena já. Agora, cara, se você quiser testar logo aí abaixo no fixado, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Beleza? Tamo junto, valeu, um beijo, um queijo e, mano, gostei, velho. Dragão hoje mandou bem.